Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje nós vamos aprender como identificar uma promessa de Deus. É o primeiro tópico do nosso diário espiritual. No vídeo passado nós aprendemos como fazer um diário espiritual. E eu prometi a vocês que iria fazer um vídeo para cada tópico. E hoje nós vamos aprender como identificar uma promessa de Deus. Eu quero ler com você aqui uma palavra que fala, aleluia, em Números capítulo 23, versículo 19. Nos fala assim, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Números 23, 19. Por que eu estou lendo isso, meus irmãos? Para nós sabermos que Deus tem credencial. A palavra diz aqui que ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que ele promete para você, ele vai cumprir. Por isso é muito importante nós sabermos identificar as promessas do Senhor. E as promessas do Senhor, meus queridos, são coisas e situações que ele promete para nós na sua palavra. E nós temos que estar atentos a ouvir, a observar e a achar essas promessas nos trechos que nós vamos ler de cada dia. Amém, meus irmãos? Deus, ele não precisaria prometer. Mas como ele é pai, ele promete para nós. E nós temos que ter a certeza no nosso coração que ele vai cumprir esta promessa para conosco. A palavra de Deus diz que ele é fiel para cumprir o que ele promete. Nós acabamos de ler, acaso ele fala e deixa de agir, acaso promete e deixa de cumprir, tenha certeza que o Senhor, aleluia, ele vai cumprir tudo aquilo que ele te prometeu. Preste atenção nesta passagem que nós vamos ver agora. Aleluia, em Gênesis, capítulo 12, versículo 1 e 2. Uma promessa que o Senhor fez para o patriarca Abraão. Preste bem atenção como é fácil de você identificar uma promessa de Deus para mim e para a sua vida. Olha o que o Senhor falou para Abraão. O Senhor disse a Abraão, sai da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai e vá para a terra que lhe mostrarei. Aí vem a promessa. Farei de você uma grande nação e abençoarei, aleluia, engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Você percebe? O Senhor, aleluia, falou algo para Abraão. E se Abraão, ele cumprir esse algo que o Senhor, aleluia, falou para Abraão, ele promete. Ele diz, farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Amém? Preste bem atenção. É muito fácil de você identificar uma promessa do Senhor para a minha e para a tua vida. Amém, meu querido e minha querida? Todas as vezes que você for ler, leia com atenção, porque o Senhor sempre vai estar usando esses verbos para nos prometer. Abençoarei, engrandecerei, aleluia, farei, sempre ele vai estar usando esse verbo. Então você não vai ter dificuldade de encontrar as promessas do Senhor na palavra de Deus. Se esse vídeo, se esse conteúdo fez sentido para você, aleluia, deixa um like no nosso conteúdo, no nosso vídeo, para fortalecer o nosso vídeo. E nós estamos estudando esse livro, preste atenção, o Manual Bíblico de Promessas. Se você tiver dificuldade de encontrar as promessas do Senhor, o link desse Manual Bíblico de Promessas está na descrição do nosso vídeo. Você pode dar uma olhada lá, aleluia, está lá os nossos links de associado. E você pode dar uma olhada no material que temos lá, que são materiais abençoadores. Amém? Deixa eu orar por você, Pai, em nome de Jesus, abençoa teu filho, a tua filha. Senhor meu Deus, que eles possam, com graça, Senhor, fazer o seu diário, aprender a fazer o seu diário. Senhor, e hoje nós aprendemos a encontrar com facilidade as promessas que Deus, Pai, nos promete na sua palavra. Abençoa teu filho, a tua filha, em nome de Jesus. Amém.